Tch.. Tchorri... Tchorri... C... A... R... A... Se cortaram... Ai se cortaram... T... O.. O... I... Tchorri... E... Tchorri... Eu gostei muito, porque eu gostei muito, mas eu gostei muito, mas eu gostei muito. Eu gostei muito, porque eu gostei muito. Eu gostei muito, porque eu gostei muito, porque eu gostei muito. Eu gostei muito do que eu gostei muito do que eu gostei. Eu gostaria de dizer que você está aqui. Eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso. E ele está aqui. Legenda Adriana Zanotto